Olá, internautas S News. Hoje nós vamos tratar de um assunto extraterrestre, isso mesmo, discos voadores. Afinal, você está preparado para subverter a sua noção de religião e obter confirmações de que nós não estamos sozinhos neste planeta Terra? Nós vamos entrevistar o filósofo e jurista, professor Flori Antônio Tasca, ele que é organizador do Segundo Cosmóvni, Encontro de Cosmologia e Ufologia do Patóvni. Ele está sediado lá no Paraná, obrigado por ter nos atendido, professor. Esse evento, esse Segundo Cosmóvni, acontece nesta quinta-feira pela plataforma Zoom. Qual a sua expectativa? Boa tarde. Olá, Reinaldo. Olá, internautas do S News. Agradeço, em primeiro lugar, o convite para participar deste bate-papo muito oportuno, porque o Grupo Ufológico Pato Branco, Patóvni, assim como outros movimentos na ufologia nacional e mundial, tem por objetivo contribuir para a preparação da humanidade para esse momento de rompimento paradigmático, que será quando civilizações alienígenas façam um contato público, ostensivo e formal com a raça humana. A gente sabe que o contato já existe há milênios, entretanto, não da forma como Hollywood nos apresenta, como nós vemos nos filmes. De maneira que esta é a meta básica do nosso Grupo Ufológico, que vem, então, já pelo segundo ano, a realizar o encontro de cosmologia e de ufologia. Hoje, ou melhor dizendo, este ano, por conta do isolamento social, mediante a internet. O ano passado tivemos um evento presencial aqui em Pato Branco, capital do Sudoeste do Estado do Paraná, e este ano, então, estamos proporcionando a oportunidade para que pessoas do mundo todo participem conosco em três noites com abordagem de temas fascinantes a respeito dos mistérios do cosmos. Aliás, professor, quais são esses mistérios aqui, esse encontro futuro? A gente pode perguntar, quando isso vai acontecer? Essa resposta, ela já existe ou não? Ela não existe com precisão ainda definitiva, mas nós sabemos que o momento se aproxima. Os sinais estão aí, não só, cada vez mais há reportes de avistamentos, inclusive confirmados por estados, nações, mais recentemente pelo governo dos Estados Unidos, mas na Europa já há muitos anos, no Brasil também há muitos anos, né? De maneira que Chico Xavier, na sua data limite, quem não viu o documentário, está disponível no YouTube, aliás, mais de um documentário a respeito disso, segundo comunicação recebida de Espíritos, diz que se o ser humano, se a humanidade não se aniquilar a partir de 50 anos da chegada do homem na Lua, haverá, então, um clima propício para que os nossos irmãos das estrelas façam esse contato público, ostensivo e formal. Nós não sabemos exatamente quando isso acontecerá, mas nós temos convicção de que esse momento vai chegar. E para tanto, então, precisamos pensar nessas questões, né? E como ficará a humanidade, você tocou antes no assunto da religião, mas não só na religião, né? Em todos os setores da cultura humana, da ciência, da tecnologia, da filosofia, como a humanidade vai reagir a esse momento. E para isso, então, o Patov lhe dá uma modesta, porém sincera, contribuição. Quem serão os palestrantes desse segundo Cosmóvel, professor? Nós teremos, então, três temas em três noites distintas. Amanhã, dia 3 de dezembro, teremos uma palestra magnífica sobre exopsicologia com a professora Mônica Silvia Borini, pós-doutora, fundadora dessa temática da exopsicologia, que vai nos brindar, então, sobre o tema das abduções alienígenas e os impactos desses eventos na raça humana. A professora Mônica, como eu disse, é pioneira nessa área. E a exopsicologia, num contexto amplo das chamadas exossciências, tem justamente o objetivo de investigar como ocorrem os sequestros alienígenas, quais as consequências que essas abduções geram nas pessoas. Então, mediante técnicas como, por exemplo, a hipnose regressiva, doutora Mônica, no seu consultório, tem atendido inúmeros casos de pessoas que relatam um contato próximo, um sequestro por vezes, na generalidade dos casos, né, cuja memória está suprimida, tipo aquele aparelho lá dos homens de preto, o MIB, apaga a memória, mas que, mediante técnicas de psicologia, são resgatadas e vêm à tona, revelando, então, os traumas e a exopsicologia, então, se ocupa não só do diagnóstico, mas também da terapêutica relativa a esses casos. Então, amanhã, imperdível, doutora Mônica Borim. Na sexta-feira, dia 4, teremos uma palestra igualmente fascinante com o engenheiro civil e engenheiro agrônomo Douglas Albrecht. O Douglas, que é um dos especialistas em agroglifos no Brasil, estudioso de campo, já foi fazer pesquisas em agroglifos reais e também um profundo conhecedor dessa teoria. Eu vejo aí que ilustra o fundo da nossa conversa, várias imagens. Para quem não sabe, então, os agroglifos são os desenhos nos campos de plantação. Um fenômeno que começou a ocorrer na Europa, notadamente na Inglaterra, na década de 1970. Depois se espalhou por vários outros países do mundo e chegou, inclusive, ao Brasil. São desenhos de dimensões enormes com uma perfeição geométrica que assombra os pesquisadores. E não só isso, não apenas tendo um altíssimo significado matemático e geométrico, como também causando efeitos físicos no ambiente onde esses desenhos acontecem. Como eles são feitos, ninguém sabe. Quem é autor, também não sabemos. Mas temos teorias e sobre isso, então, sobre a prática da visita de agroglifos e as teorias que podem justificar esse fenômeno fascinante, o engenheiro Douglas Albrecht nos brindará com uma conferência na sexta-feira à noite. E para encerrar o nosso evento, Reinaldo, porque o Patóvini se dedica não apenas a temas de ufologia, mas também a temas de ciência, nomeadamente a cosmologia, o estudo de tudo, né, do cosmos, eu, na condição de filósofo, farei uma palestra intitulada Cosmologia Filosófica. Essa palestra tem por objetivo mostrar rapidamente, fazer um apanhado de como o ser humano interpreta o seu lugar no cosmos desde a antiguidade até os dias atuais. Então, nós vamos estudar o desenvolvimento da ciência cosmológica, passando, por exemplo, pelo período do geocentrismo, quando a humanidade, ou entre aspas, autoridades diziam, mandavam as pessoas acreditarem que a Terra era o centro do universo, passando pela revolução do heliocentrismo, com Copérnico, com Galileu Galilei, provando a teoria de Copérnico, até os nossos dias com as descobertas feitas, principalmente a partir das pesquisas de Edwin Hubble, na década de 1920, e mais, nas décadas recentes agora, as descobertas do telescópio espacial, que leva o mesmo nome, Telescópio Espacial Hubble. Então, faremos esse passeio, vamos por assim dizer, pelo todo, pelo cosmos, a fim de que as pessoas tenham uma noção mais aproximada de o papel que a humanidade desempenha no palco universal. Eu não sou cientista formado nessa área da astronomia e cosmologia, mas na condição de filósofo, então, tenho condições, e estudo isso há muito tempo, de fazer assim um apanhado a respeito da cosmologia. Porque, afinal, Reinaldo, se esses seres alienígenas nos visitam, eles vêm de algum lugar, eles vêm de algum tempo, de modo que compreender a existência do cosmos, inclusive, a superar muito a noção de universo, porque hoje trata-se de um tema muito quente na cosmologia, a possibilidade dos universos paralelos, é o objetivo da última conferência do nosso evento, a ser ministrada na noite de sábado. Agora, professor, os filósofos como Platão, Sócrates, já tinham esse entendimento de vida inteligente em outros planetas e deixaram, entre aspas, essas mensagens em seus escritos? Há um livro muito fascinante, chamado A Pluralidade dos Mundos Habitados, que foi publicado no século XIX, do astrônomo Camille Flammarion, astrônomo francês. Astrônomo estudioso do Espiritismo, muito respeitado na Europa toda, e Flammarion faz um resgate do pensamento dos antigos, não só na Grécia, mas também na Europa, no decorrer dos séculos, apontando que muitos filósofos tinham essa compreensão, inclusive com destaque para Giordano Bruno, um religioso católico, que no ano de 1600 foi queimado na fogueira pela Santa Inquisição, justamente porque ele defendia que Deus era muito maior do que aquilo que a Igreja pregava, que cada luz no céu, cada estrela, era um sistema com planetas contendo outras humanidades. Então, ele escreveu um livro chamado Acerca do Universo do Infinito e dos Mundos, onde ele postula esta hipótese que hoje está para ser comprovada pela ciência. Aliás, Reinaldo, matematicamente, diante da vastidão do cosmos, é impossível que a humanidade seja a única raça inteligente no Universo. E segundo projeções de Frank Donald Drake, que criou uma equação na década de 1960, com base nos parâmetros da vida biológica no planeta Terra, equação essa recalculada recentemente por estudiosos da Universidade de São Paulo, deve existir apenas na Via Láctea, que é a galáxia onde está situado o nosso Sol, o nosso planeta, a nossa casa, vamos dizer, a nossa ilha cósmica, em torno de 25 mil civilizações. Não é vida microbiana, como ficam especulando, que há em Marte, que há, mesmo em outros corpos celestes do nosso sistema solar da Europa, uma lua de Júpiter, são civilizações. Algumas, como a antiguidade ancestral em relação à humanidade, que mal está saindo agora de um momento inicial de seu desenvolvimento. Basta dizer, por exemplo, que apesar de todo o conhecimento que temos hoje a respeito da cosmologia, não faz ainda nenhum século que Hubble descobriu que o universo todo não era a Via Láctea, como se supunha. E hoje as galáxias, essas ilhas cósmicas, que contam estrelas na escala de centenas de bilhões, as galáxias, apenas no universo observável, elas já podem ser calculadas em números que vão aos trilhões, de dois a três trilhões no universo observável. De modo que a compreensão do nosso lugar no cosmos e a aceitação da verdade que o Mestre Jesus já nos dizia, na casa do meu pai, há muitas moradas, é o objetivo desse nosso evento. Aliás, professor, essa questão eu queria colocar, porque a gente percebe que a ufologia sempre veio sendo tratada nas últimas décadas com viés científico, tanto quanto foi com o espiritismo através de Allan Kardec, correto? E essa visão científica é fundamental para transmitir segurança as pessoas nessa preparação para um futuro contato extraterrestre, correto? Da mesma forma como Jesus Cristo afirmou que há muitas molhadas na casa do meu pai, do ponto de vista filosófico, como que o senhor analisa que a humanidade e as pessoas vão conseguir ou ter dificuldades para romper até essa visão preconceituosa em relação à ufologia, uma visão de medo por ser algo totalmente desconhecido com uma falta de esclarecimento? Reinaldo, há uma série de variáveis para nós analisarmos esta reflexão que você pontua agora para nós, né? Por quê? Especialmente a partir de 1947, quando ocorre a queda de uma espaçonave em Roswell, que a humanidade, notadamente os norte-americanos, vem estabelecendo uma política de segredo, de secretismo em relação à ufologia. E não raro até, parte dessa política implica em ridicularizar o fenômeno. Por isso que ainda hoje, em pleno século XXI, muitas pessoas que são aficionadas a esse tema são vistas como pessoas desajustadas ou lelés, algo que ovalha. Embora os governos do mundo todo estejam investindo pesado na investigação, na pesquisa a respeito desse fenômeno, e o exemplo norte-americano é bastante eloquente nesse momento, ainda existe ignorância. E muitas vezes até acontece aquilo que Galileu, Galilei, o pai da ciência já nos advertia. Quanto menos uma pessoa sabe de um assunto, Reinaldo, mais quer discordar. De maneira que a existência desses movimentos de ufologia tem o objetivo de aclarar, mas infelizmente nem sempre. Porque nós temos visto também dentro da ufologia várias ramificações, você muito bem pontuou a ufologia científica, que é uma corrente a qual também me filiu, mais do que Fox Molder em arquivo X dizia eu quero acreditar, eu quero saber, nós queremos saber quem são esses visitantes, por que eles fazem o que fazem, quando, como será esse contato, por hora, do ponto de vista público, vamos dizer assim, há muitas especulações e poucos fatos concretos, tanto que minha área de estudos mais específica não é nem ufologia, porque ufologia é um estudo do fenômeno UFO ou OVNI, objeto voador não identificado, então, a ufologia tecnicamente ela viria a se ocupar do aparecimento de naves, dos contatos, aí tem até uma graduação, primeiro, segundo, terceiro, quarto grau e por aí vai, as exociências já vão além e consideram o conhecimento humano a partir desse novo paradigma que é, por mim, chamado o paradigma alien, inclusive, estou terminando agora um livro muito legal com esse título, justamente para tratar de todas essas questões. pretende lançá-lo quando, professor? É o ano que vem, é um livro assim, inédito, porque eu não sei no mundo algum que faz a abordagem que eu faço nesse trabalho, que é uma abordagem mais acadêmica, mais voltada, vamos dizer, a fontes e reflexões filosóficas também, mas retornando, a gente percebe, por exemplo, que nós temos uma corrente da ufologia mística, aí o pessoal fica estipulando sobre contatos mentais com o comandante Artaxeram ou até o E.T. Bilu andou aparecendo no Mato Bacoso e além dessa ufologia mística, nós temos várias outras ramificações e também, lamentavelmente, picaretagem. Isso é um problema muito sério e que mancha a ufologia séria, responsável, pesquisadora, científica. Sim, a gente sabe de situações de pessoas que usam a credibilidade e abusam da confiança das outras pessoas para ganhar dinheiro, para enganar, né? Então, é disso nós só queremos uma coisa, Reinaldo, é distância. Nós estamos comprometidos com um projeto de aclimatação, de educação, de discussão, de questionamento, porque nada nesse campo por hora, pelo menos, para nós mortais, é certo. São especulações, são questionamentos, são dúvidas, e aí nós vamos refletindo a partir dos dados que nos são apresentados e traçando cenários a respeito de como deverá ser esse momento de rompimento. Aí será antes e depois desse contato, quando a humanidade tem a prova definitiva, a prova pública, ostensiva, inquestionável, de que somos apenas uma pequena e incipiente civilização habitando um minúsculo planeta numa estrela de nem tanta importância nos arredores, na periferia da nossa galáxia, onde há cerca de 400 bilhões de sóis e, calculo nos cientistas, em torno de 25 mil civilizações. Agora, professor, o senhor acredita que a Bíblia, ela também, houveram sim articulações para eliminar da Bíblia as referências de contatos e seres extraterrestres com a humanidade de então, depois de Jesus Cristo e até antes e durante Jesus Cristo? se houve esse esforço para eliminar, não sei responder. O que eu sei é que no Antigo Testamento há referências claras a episódios que remetem a contatos imediatos dos dias de hoje. Por exemplo, no episódio de Ezequiel, quando ele é levado num aparelho que, segundo a descrição, tem tudo a ver com uma nave, uma nave que tem capacidade de sair da atmosfera do planeta, de viajar entre planetas. Então, há referências, inclusive há estudos, livros publicados, sobre as referências ufológicas na Bíblia. Eu sei, porque nada sei, diria o filósofo, mas o que a gente sabe é que a Igreja Católica guarda muito conhecimento a respeito desse assunto. E que, inclusive, em ocasiões anteriores, na sua história recente mesmo, religiosos teriam tido contatos pessoais com entes de outros mundos, com alienígenas. Quando, em 1954, três naves teriam pousado na base aérea de Edwards, nos Estados Unidos, quando foi chamado o presidente Eisenhower para estabelecer negociações com essa raça humanóide, os brancos altos, nórdicos, reza a lenda e dizem testemunhas críveis que foi chamado, inclusive, um representante da Igreja Católica para conversar com essas entidades alienígenas. Então, a gente sabe que há um interesse muito grande e o próprio Papa Francisco, não muito longe de hoje, disse que há outros seres inteligentes que Deus, resgatando aquela ideia de Giordano Bruno, criou muitas outras humanidades. Então, eu percebo que até nesse ponto de vista, o catolicismo tem, a Igreja Católica tem se adiantado em relação a outras doutrinas religiosas que ainda insistem em dizer que o ser humano é o supra-sumo da criação. Aliás, é uma visão bastante limitada, né, professor? A gente não pode imaginar, nós estamos num processo evolutivo muito aquém dos seres de outros planetas que vêm aqui justamente e só não estabeleceram esse contato por conta da nossa ignorância, da ignorância da humanidade em se achar o centro do universo, né? Na sua ótica, professor, esse contato futuro da humanidade com os seres extraterrestres, a gente pode vincular aí com o retorno de Jesus Cristo à Terra, por exemplo, a segunda volta? Olha, alguns poderiam dizer isso, mas, particularmente, eu não faço essa associação. Por quê? Porque eles já estão aqui e não é de hoje. Há muitas raças visitando o planeta e a casuística ufológica nos dá exemplos eloquentes disso. É claro, algumas dessas raças com uma ética a partir de nossos parâmetros absolutamente questionável, por exemplo, aqueles que sequestram as pessoas, fazem experiências genéticas. animais também, animais, vacas, lões. Isso. Enquanto outras raças, aí sim teriam um senso moral superior, uma ética mais aproximada daqueles valores que Jesus nos ensinou. Então, eu particularmente, mas é uma questão de crença, não vejo essa associação entre o contato público, ostensível e formal e a volta de Jesus. Mas, por exemplo, aqueles que são adeptos da ideia de Ashtar Sheran, da federação galáctica, algo dessa natureza, costumam até dizer que o comandante Sheran se reporta diretamente a Jesus. Então, a gente não sabe, nós somos ignorantes a respeito disso e como há muitos outros planos de existência nos universos paralelos, é possível até que haja alguma vinculação. Agora, se eles vêm para estabelecer esse contato, certamente é com o consentimento de uma autoridade moral, se quiser dizer espiritual superior, como seria o caso de Jesus como governador do sistema solar, autorizando, agora tá, eles não se destruíram, já melhoraram a sua consciência, então vamos liberar aí o contato. Então, pode ter alguma relação, mas eu não faço essa associação imediata, não, porque o contato vai estabelecer primeiro um rompimento do seu ponto de vista cultural como um todo, nós vamos ter que ver como as outras culturas se comportam, quais são os seus valores em relação às crenças mesmo, já que estamos tratando disso, bastando dizer, por exemplo, que uma das teorias mais em voga hoje a respeito do surgimento da humanidade é a dos Anunnaki e estes extraterrestres, estes alias que criaram, manipularam geneticamente a raça humana e estiveram há centenas de milhares de anos habitando o nosso planeta, também professavam uma crença num ser superior em um Deus e é o mesmo Deus que criou todas as espécies, seus profetas, seus filhos, como gostam de dizer, Jesus, o filho de Deus. Então, estes seres de envergadura espiritual certamente têm uma missão de tutela, de cuidado em relação à humanidade, ainda saindo agora da sua infância. Basta verificar que nosso desenvolvimento moral não seguiu o progresso da tecnologia. nós temos aí na tecnologia muito avançada em relação a 100, 200 anos passados, mas nossa moralidade em termos está até pior do que era há milhares de anos, segundo nos reporta a filosofia, a literatura e a história. Alas, é fato concreto que Jesus Cristo está, independente ainda das pessoas não acreditarem, ele está à frente desse movimento para essa futura revelação, correta, professor? Ele, segundo consta, é o gestor, o governador, o responsável pela humanidade. Se assim for, e eu tenho também esta crença, esta convicção, obviamente que nada vai acontecer sem sua permissão. E foi isso que os espíritos disseram a Chico Xavier, justamente que a humanidade precisava primeiro afastar a ameaça de aniquilação ou de suicídio coletivo, vamos por assim dizer, mediante uma guerra nuclear. Passado esse período, já haveria melhores condições. Agora, como ainda nós sabemos que a massa não está pronta, embora os meios de comunicação, especialmente o cinema, pelos filmes de ficção científica e os movimentos de cultura como esse que nós estamos também participando agora, do movimento ufológico, tudo isso tem um objetivo de ir melhorando, de ir preparando a consciência das pessoas. Mas lembre-se que na década de 1900, agora não tenho lembrança desse artigo do ano, mas quando, por exemplo, Orson Welles fez a narração em uma rádio do livro, mas o que aconteceu? Pânico? Pessoas se suicidaram, houve, enfim, assim, um pânico porque os marcianos estavam invadindo o planeta Terra, de modo que a humanidade talvez não esteja ainda, do ponto de vista coletivo, preparado para isso. E é justamente esta função que aqueles que estudam seriamente o fenômeno da ufologia, que estudam as exociências, devem cumprir. A missão de educar, de preparar, de aclimatar, para quando aconteça o impacto cultural ser o mais apropriado, menos danoso possível. porque a gente percebe que é uma questão de posicionamento vibratório do ser humano para estabelecer esse contato, correto, professor? Porque, do contrário, esse choque de negação, a gente pode ver aí casos de suicídio, as pessoas acharem que é o fim do mundo, como foi o caso do Orson Welles. Então, com certeza, há um planejamento espiritual muito cuidadoso, muito evidente, inteligente, com Cristo à frente, para quando isso acontecer, haver um impacto menor possível, vamos assim dizer. Eu compartilho deste entendimento porque, como Alfred Weber, o fundador da chamada exopolítica, nos dizia no seu primeiro livro sobre o tema, inclusive invocando um dos preceitos herméticos, o que está em cima é como o que está embaixo, ou seja, a organização que nós temos do seu ponto de vista político, social, da humanidade, reflete uma organização maior das raças inteligentes. Essas raças que congregam uma comunidade cósmica, uma comunidade estelar, sempre guiadas por aqueles que têm um desenvolvimento, um progresso maior no âmbito espiritual, vamos nos referir assim. Então, claro, lá no topo está Deus, mas ele delega a seus filhos a gestão do universo, são os arquitetos, os artífices dos mundos, de maneira que nada acontece sem esta supervisão. E a faixa vibratória é claro, essencial. É lamentável perceber que a humanidade ainda vibra em uma faixa bastante baixa. Aí está a violência, a maldade, a corrupção, tudo de mal que a humanidade manifesta a provar que ainda precisamos evoluir muito. E estamos dando, então, esses pequenos passos, colocando esses tijolinhos aí na construção da nova humanidade. Para concluir, professor, quando se fala em contato com seres inteligentes de outros planetas, enquanto não acontece, vamos assim dizer, no coletivo, esse contato, vamos assim dizer, cara a cara, ele também pode acontecer através do chamado desdobramento do perispírito de uma pessoa, aí sim é um tipo de contato com o qual as pessoas que têm um pouco esse grau maior, evolutivo, já estabelecem esse contato? Sim, há várias maneiras, segundo a casuística ufológica nos reporta, para acontecer esses contatos. Então, por vezes, o contato é físico, então, contato amistoso ou abdução que é sequestro que é rápido. Rápido é um corpo da pessoa, tanto que, não raro, a pessoa deixa marcas, ou melhor dizendo, leva marcas, implantes, coisas desse gênero. Agora, cada vez mais os estudiosos reportam a possibilidade desse contato ser extrafísico, se estabelecer em um nível vibratório superior, que seria decorrência do desdobramento astral, durante o sono ou mesmo por sono induzido. Boa parte disse, das habituções, inclusive, acontece em nível extrafísico. Uma boa parte das habituções, e isso a exopsicologia pode nos esclarecer, se dá quando a pessoa está dormindo. então, é levado o seu perispírito, vamos dizer, a sua essência e o seu corpo permanece lá em repouso. Aí, esses seres que também vibram numa sintonia diferenciada em relação à nossa 3 ou 4D, aqui, da matéria densa, fazem suas experiências e há muitas teorias a respeito disso, alguns dizendo, inclusive, que esses contatos e abduções em nível físico e extrafísico seriam parte de um programa pré-existente que a pessoa, antes mesmo de vir à terra, já teria concordado com acontecer dessa maneira. Isso vem de uma tradição familiar, por exemplo, os avós foram abduzidos, os pais, enfim, os filhos. Então, há muitos modos de nós interpretarmos isso a partir dos relatos que nos são feitos e de maneira bastante livre de nós pensarmos sobre a viabilidade, a razoabilidade dessas situações no sentido de tirarmos conclusões lúcidas a respeito do fenômeno e não simplesmente ficarmos com base em crendices, com base em opiniões sem fundamento. Professor, para concluir, o segundo Cosmóvel já está com as inscrições encerradas, acredito? por conta não, não, nós podemos até amanhã fazer as inscrições, eu até peço depois, eu estou sem o número agora do telefone aqui, mas que você divulgue aí, basta mandar um WhatsApp para o Diego que ele vai então incluir a pessoa na lista, nós temos só uma limitação de 100 vagas por conta da plataforma, que não permite nessa modalidade que nós contratamos uma aceitação de número superior a 100, mas está tranquilo, temos vagas ainda, e depois nós faremos a edição desse material e também deixaremos a disposição do público no Patovni TV, que é o canal do grupo ufológico Pato Branco no YouTube, em seguida ele estará então disponível para todo mundo. Professor, agradeço muito a sua participação, foi uma satisfação abordar esse assunto fundamental, importante, complexo, mas necessário para a própria evolução do conhecimento humano, essa acho que é a mensagem principal. Certamente, eu agradeço a oportunidade de conversar com você, ficamos à disposição para outras conversas, inclusive, e minha saudação final à semelhança do relacionamento amistoso entre humanos e os vulcanos é de vida longa e próspera.